O Alexander acaba de fazer uma palestra aqui em Belo Horizonte para um público seleto e foi uma palestra muito provocativa. Uma das principais mensagens que ele deixou para empresários, estudantes e executivos pensarem sobre o design é a seguinte questão. No desenvolvimento de marcas, as empresas que tentam imitar as marcas que são líderes no setor saem perdendo. Por quê? Porque na verdade é uma estratégia de curto prazo. Elas no começo vão ser líderes e quando elas começarem a ter um tamanho, uma escala significativa, elas ainda vão ser vistas como no lugar. Então se elas não desenvolverem a personalidade, quando está sendo uma personalidade própria, uma qualidade e os atributos próprios, quando ela crescer vai ser muito difícil se diferenciar e virar líder. Outro aspecto que o Alexander colocou nessa palestra é o seguinte. O benchmarking, que é uma técnica de pesquisa de mercado, em qual sua empresa pode visitar empresas que são mais bem desenvolvidas, mais bem estruturadas e que obtêm resultados melhores para aprender com elas. Ele disse que isso é muito bom, mas que não resolve para todas as funções do negócio, porque corre-se o risco de a empresa espelhar as suas ações e o seu desenvolvimento em uma técnica que daqui a pouquinho estará ultrapassada? Exatamente. O benchmarking é importante, as pessoas verem quem são o líder da categoria naquele segmento, você quer entrar no setor, é importante você ver quem é o líder e quem são os principais concorrentes. Mas não colocar no seu plano de negócio, querer estar daqui a 5 anos no nível onde eles estão hoje, porque daqui a 5 anos eles estarão em outro nível. E não faz sentido você estar vislumbrando um horizonte futuro onde outros concorrentes já estão hoje. Então o benchmarking serve bem para que tipo de transformação ou de análise de uma empresa? Primeiro para você ver como foi o caminho desse outro concorrente até a liderança, quais foram os nichos que ele atuou e você conseguir fazer de forma paralela a identificação dos seus próprios nichos. Então é interessante você ver quais são facetas ou nichos e atributos que eles não trabalharam para que você possa trabalhar também. Ver a competição, mas ao mesmo tempo fazer a sua própria personalidade. Ou seja, aprender com quem sabe não quer dizer fazer tudo o que essa pessoa fez, né? Exatamente. Outro detalhe interessante que eu acho que é bom compartilhar com vocês. O Alexander tem uma experiência, ele é de São Paulo, mas também já atuou em escritórios desenvolvendo marca em Nova York e atendendo clientes do outro lado do mundo em Dubai. Um mercado em franco crescimento, onde se está investindo muito na diferenciação para conquistar o mercado não só local, no Oriente Médio, mas mundial. O que você viu nessa percepção das empresas em relação ao desenvolvimento de marca? O que elas te pedem e que é marcante assim? Elas querem se diferenciar do ponto de vista da criatividade, que você disse que é importante, ou elas querem de alguma forma as grandes marcas estabelecer uma conectividade com aquilo que já se colocou no passado no seu setor? No caso, por exemplo, de empresas do Oriente Médio, capital, por exemplo, é ilimitado lá. Eles querem desenvolver marcas que tenham dois fatores. Um, refletir a cultura deles. Eles têm orgulho da cultura local. Ao mesmo tempo, eles querem fazer com que a cultura deles haja de acordo com a cultura global também, fazer esse mix de culturas. Então, esse é o maior desafio desenvolvendo marca para eles, que a marca seja localmente relevante e, ao mesmo tempo, tenha potencial para se tornar uma marca global. Essa percepção do consumidor em relação a uma marca, o Alexander trabalhou isso também na palestra, explicando para os participantes, para os empresários e executivos, que o desenvolvimento de uma marca que, antigamente, as empresas procuravam, principalmente, um bom exemplo para você entender, na telefonia, elas procuravam refletir no nome da sua empresa, na sua marca, nas cores, na logotipia, algo que pudesse levar o consumidor a entender imediatamente a mensagem, atrelando essa marca ao universo da tecnologia. E o que você tem identificado, não só no setor de tecnologia, é que as empresas estão ousando mais nessa comunicação com o consumidor. Por exemplo, marcas que nós temos aqui no Brasil, de atuação até internacional, que são nomes que surpreendem o consumidor, porque elas não se relacionam, em hipótese nenhuma, com o que é a mensagem principal do seu produto. O que acontece é que, antigamente, a maioria das marcas e nomes, eles queriam refletir, como você falou, a categoria. Então, por exemplo, no caso dos celulares, as empresas eram Telemig, Celular, Telesp, Celular, Brasil, Telecom. E o que aconteceu é que são marcas que entraram tanto na vida das pessoas, em que elas mudaram, não era mais só a funcionalidade de ter um telefone, onde você podia levar para qualquer lugar, mas elas mudavam o jeito de ser das pessoas, né? Poderem falar com o namorado, com a família, com os amigos fora de casa. Então, nomes que mexeram muito mais com o emocional foram criados, como Vivo, Claro, Oi, e que essas marcas ficam, assim, são desenvolvidas de forma a se conectarem com o emocional das pessoas muito mais facilmente do que nomes que têm um caráter tecnológico ou funcional. Agora, no segmento de alimentação, por exemplo, é muito comum nós vermos empresas usarem as cores laranja, vermelho, ou amarelo, que refletem comida, calor, né? Aquele sabor que se tenta levar para as cores a partir dos alimentos. Você está sugerindo, então, que uma empresa do setor de alimentação dispense esses requisitos básicos na construção de uma marca e ouse mais? Na verdade, isso acontece por alguns estudos que falam que determinadas cores significam mais alguns tipos de categorias. Vermelho, amarelo, significarem alimentação. Isso, por um lado, é verdade, mas, por outro lado, é também porque o líder da categoria é vermelho e amarelo. Então, todos querem copiar o líder, que é vermelho e amarelo. Mas, por exemplo, fora daqui, no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, você tem grandes, por exemplo, cadeias de restaurantes que têm outras cores, como azul, laranja, e fazem tanto sucesso quanto. Então, é muito mais um fator cultural querer copiar as cores vermelhas e amarelas em restaurantes, fast food, do que, necessariamente, uma razão funcional. Isso seria, talvez, mais uma desculpa por que a logomarca dele e a identidade visual dele é vermelha e amarela, do que ele falar assim, não, na verdade, o que eu fiz foi copiar o líder da categoria, para ver se dá certo. E, às vezes, faz isso inconscientemente, né? Faz inconscientemente. Você tem, por exemplo, comida, alimentação, tem de várias cores. Você tem grandes cadeias, por exemplo, que são nos Estados Unidos, que utilizam azul, utilizam verde, né? Então, o que vai sempre fazer a diferença, na verdade, é a criatividade e a personalidade da marca em querer passar os seus atributos e valores para o público. Se eles tiverem um produto bom e uma comunicação consistente, eles não precisam copiar o líder. Então, eles podem dispensar essa semelhança com a marca líder do seu segmento, mesmo sabendo que, talvez, eles levem um pouco mais de tempo para ter essa força na comunicação com o consumidor? É mais difícil, não tenho a menor dúvida, assim, tipo, você precisa convencer o consumidor de que o seu produto é bom, é da mesma categoria daquele líder que tem aquelas cores, mas, de pouquinho em pouquinho, você começa a ter o seu espaço. E, quem sabe, um dia você se tornar o líder. Eu já vi em vários segmentos marcas que não copiaram o líder, enquanto as outras copiavam, essa marca se tornar líder da categoria e, depois, o que era líder anterior, começa a copiar ela. Entendi. Você quer dizer que, mesmo dando trabalho, então, mesmo levando um pouco mais de tempo para solidificar essa imagem da marca na cabeça do consumidor, vale a pena? O mercado premia a ousadia? A longo prazo, não tenho a menor dúvida, premia com muito retorno, né? Você ser líder da categoria é muito interessante. Não quer dizer que, quando você é líder, você acomoda. Você tem que trabalhar muito mais. Só que você seguir o líder não é a melhor estratégia que existe. Porque, se o líder vai fazendo o caminho e você vai na cola dele, um dia ele pode cair do penhasco e você vai ir atrás dele.